Eu quero te ensinar uma tática que vai te ajudar em aumentar em 1.400% a tua taxa de conversão em vendas. Se você ainda não está inscrito no canal, já marca aqui, se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Conteúdo novo toda semana. Uma coisa que eu gosto muito de usar e que eu aprendi ao longo do meu atendimento comercial foi utilizar recuo e ancoragem. São duas técnicas muito simples, mas que se bem utilizadas, pode te ajudar a aumentar significativamente a sua taxa de conversão. O cara que melhor falou sobre isso foi o Robert Saldini, no livro Armas da Persuação. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada nesse livro dentro da Amazon. Mas basicamente o que ele analisou é o seguinte, a gente até então acreditava que a nossa decisão comercial entre comprar ou não comprar um produto era racional. Mas o que ele mostrou dentro da sua pesquisa é que boa parte do nosso comportamento, da nossa tomada de decisão em compra, está muito mais relacionada ao nosso lado emocional. Então eu quero te explicar duas táticas e como é que eu aprendi a fazer isso. A primeira delas é a ancoragem, que acontece o seguinte, a gente prefere não perder uma oportunidade do que ganhar. Pode parecer estranho, mas o nosso cérebro toda vez que ele lida com uma situação de perda, ele se comporta de uma maneira estranha. Então basicamente a ancoragem é você mostrar que um determinado produto ou serviço custa muito mais caro e que existe uma oportunidade imediata, de curto prazo, que se ele tomasse a decisão ele leva uma vantagem. Imagina que você entra numa loja e você vê lá um chinelo a 200 reais. Se você levar esse chinelo hoje, ele sai a 140. Esse gap dessa perda de 60 reais, que não significa nada, te cria um desconforto que faz, mesmo que você não esteja procurando um chinelo ou não precise dele, que você tome essa decisão e acabe comprando. A outra técnica que a gente usa com frequência é o chamado recuo. Ela está diretamente relacionada ao mesmo gatilho mental, mas é assim, se eu te pedir uma coisa muito difícil, provavelmente você não vai fazer. Mas se eu te pedir uma coisa muito difícil, seguindo de uma coisa um pouco mais fácil, existe uma chance muito maior de você tomar essa decisão. Então, como é que a gente faz isso em vendas e como é que eu passei a usar isso? Sempre no meu fechamento, eu pegava o meu time de vendas e pedia que cada um dos meus vendedores trouxesse uma quantidade de oportunidade para que eu pudesse fazer um atendimento. Normalmente eu cercava cada uma das objeções que o cliente tinha e a objeção mais frequente, normalmente era o preço. Então, como é que a gente faz recuo, principalmente durante o fechamento? Eu não estou dizendo para você sair dando desconto, para você destruir o valor do teu negócio, mas o que você vai fazer? Você vai mostrar que existe uma oportunidade temporária que se ela for bem explorada, o teu cliente vai sair ganhando. Então, imagina que você fez uma proposta de R$50 mil e ele tem um budget de R$45 mil. Você deixa muito claro que hoje é possível chegar no orçamento dele e que no próximo dia não será mais. Eu já cheguei a fechar 16 contas seguidas assim, uma depois da outra, só usando a ancoragem e usando a escassez do fechamento. Então, eu fiz recentemente um vídeo com a Pendino, dentro da TOTS eles tem um negócio chamado CalBlitz. O CalBlitz nada mais é do que trabalhar muito bem a ancoragem e a escassez para trazer mais venda. Basicamente é uma ação onde a empresa inteira tem uma série de promoções que eles oferecem para seus clientes dentro daquele dia. Eles conseguem fazer o resultado de um mês, muitas vezes resultados de semanas e semanas, por conta dessa ação muito específica onde eles mostram uma oportunidade muito específica para uma base de prospect e sendo disponível por um período de tempo muito restrito. Novamente, a gente ativa esse mesmo lado do cérebro que mostra o seguinte, eu não posso perder a sua oportunidade. E aí eles vendem, por exemplo, horas de consultoria, upgrade de diversão, mais usuários e tudo isso bate lá naquela empresa e fala assim, cara, é a oportunidade da gente economizar dinheiro e isso leva novamente para a decisão racional. Me conta se você já usou a ancoragem, se você já usou o recuo dentro do teu processo comercial. Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você está vendo esse conteúdo no LinkedIn, marca aqui em cima para me seguir. Marca aquele teu amigo que precisa melhorar a taxa de conversão de oportunidade em vendas e... Vem comigo! Vem comigo!